Olá, meus queridos amigos! Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Caio Alemão. Fico muito feliz de você também assistir esse vídeo nosso. E a gente escuta cada vez mais de provocações, de enganações, manipulações. E, na verdade, nós aqui, nós não sabemos mesmo em quem confiar, acreditar. Tanto faz qual é o lado. Nós estamos, ao meu ver, enganados direto. Manipulados do jeito que é desejado de um certo grupo. Isso acontece, ao meu ver, constantemente conosco. Em todos os sentidos e em todos os setores. E por isso também sempre peço a vocês que estejam atentos. Questionem tudo o que vem acontecendo ao nosso redor. Questionam tudo o que é passado para a gente. Não engolem sempre, simplesmente, as notícias. Também as notícias que o Caio passa. Se perguntam se é que isso pode mesmo. E vão tentando ligar a cuca. Porque, infelizmente, sempre também se mostra, de novo, que nós, também, no futuro próximo, ah, essas notícias não foram bem assim como eles passaram para nós. Esse é o atual problema nosso aqui. Pois é. Mas o que não engana, gente. O que não engana é o visual aqui. Tá, gente? É a natureza. É a natureza que não nos engana. Que é assim como a gente vê. Certo? Pois é. Provocação, gente. Os jatos da OTAN interceptam quatro caças russas sob a Polônia. Então, vocês veem que sempre, de novo, uns e outros tentam invadir para ver até que ponto eles podem ir, né? Parece assim. E sempre, de novo, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. E assim vai adiante, né? Até que uma hora acontece uma coisa. A situação está se tornando cada vez mais drástica. Mais e mais perigosa. Agora, a próxima notícia perturbadora. De acordo com a Força Aérea Italiana, quatro caças russas foram interceptadas e forçadas a retornar à base após entrarem no espaço aéreo polonês. Segundo a aeronáutica militar, o esquadrão descolou do esclave russo de Kalengrado. Kalengrado, no passado, a gente também já passou notícias para vocês que, de repente, foram também sancionados, né? que ficam entre a Polônia e a Lituânia. E voou uma rota de voo agressiva que os levou através do espaço aéreo polonês. Quatro Turfões italianos, Aerofighter, decolaram da base aérea de Malburg, na Polônia, para interceptar os aviões russos e forçá-los a retornar a Kalengrado. A Força Aérea alegou que os aviões russos também haviam entrado no espaço aéreo sveco. Mas isso foi negado pelo serviço de imprensa das Forças Armadas Svecas, que disse que os aviões de Putin só haviam sobrevoado águas internacionais. Os aviões de Roma foram estacionados na Polônia como parte de uma missão de policiamento aéreo da OTAN nesse verão. Então vocês veem que até entre si um fala uma coisa e o outro fala outra coisa. Eles dizem que também entraram no espaço aéreo sveco. Os svecos dizem não, não aconteceu. E assim nós estamos recebendo informações muitas vezes do mesmo lado de forma diferente. Os governantes de ambos os lados simplesmente continuarão a provocar e incendiar as coisas até que um dia, gente, um dia, uma hora, consciente ou acidentalmente haverá um acidente. Cada um provocando mais um pouco ali, mais um pouco, até uma hora. a segurança de um piloto de repente cai fora e ele atira. Por exemplo, né? Só pode ser uma questão de horas até que a mais moderna e mais poderosa unidade de transporte aéreo dos Estados Unidos chegue ao mar báltico e tome posição. Sobre isso nós também já comentamos aqui. Mesmo que por enquanto não caia, todo o cenário é venenoso para a nossa economia e para os mercados de ações. E logicamente também alto risco de realmente acontecer algum acidente. Está-se desenvolvendo uma cascata de casos individuais que em algum momento será imparável. A agitação da União Europeia e da OTAN não é, de jeito nenhum, melhor do que a agressão de Putin. Eles estão nos arrastando para uma guerra que ninguém quer e que também ninguém vai poder vencer. E Selensky proíbe as negociações por decreto. Então agora vocês me dizem quem é o maldito. Se todos eles na verdade agem da mesma forma. Gente, para vocês com essas imagens fantásticas eu vou me despedindo com um forte abraço mão no coração. Vocês sabem eu recebo muitos mas muitos mensagens de vocês comentários que eu realmente não posso responder não tenho não tem chance como né nós temos recebido muitos no Facebook muitos aqui nessa plataforma nós temos recebido bastante e-mails também e me desculpem né se eu não posso responder responder realmente é por causa de não dar conta e outra coisa também é que simplesmente não tem como né muitos de vocês mandam filmes mandam não sei o que eu não posso assistir tudo isso mesmo que isso venha assim realmente do fundo do coração de vocês me desculpe mas não tem jeito não tem como né forte abraço mão no coração até no próximo vídeo